. 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 Ela já tá me agulhando Numa enquete aqui em cima De quantos minutos de vídeo você vê Se é mais de 10 minutos Ou é menos de 10 minutos Ou não passa nem 5 minutos Tô fazendo uma enquete porque eu quero saber Que a gente tinha que falar com o meu Ai Gabriel, teus vídeos são muito curtos Ai tem gente que reclama Ai quando eu posto vídeo grande Ai Gabriel, teus vídeos são muito grandes Ai eu fico olhando assim gente Se é grande, os meus vídeos são grandes Se é um vídeo pequeno, não tô entendendo Então se você gosta de blog Se você gosta de daily blogs Vai deixando o like E você se inscreve no canal E ative o sininho para receber todos os notificações De vídeos novos aqui desse canal Ok pessoal, esperando alguém vir me buscar Porque eu não posso só se revelar Gente que eu sou uma criança inocente É verdade Vamos lá né pessoal Venha fazer a paz dessa família Quem não quer ser um amado ou uma amada né gente Quem não quer ser um amado ou uma amada Então se você não é uma amada Se você não é uma amada aqui no canal Aperta um botão de inscrito E inscreva-se aqui embaixo Ok Ai É o culto já Onde é o culto? Tem tempo central Chegamos E já tá tendo culto Ai A prova é depois ou é? Era antes Ai Voltou uma prova Amém. 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 Grava nós mesmo, grava nós, porque nós é top, né, Vitor? Eu não sei se é permitido filmar, mas eu tô filmando. Bora logo na frente, eu sei onde é que tem água. Falei com ele. É água, não acredito. Ele é super, que nem de novo foto. Bora ver se a gente encontra ele por aí. Vai logo lá pra dentro. A gente vai ter que sorrisar. Mas parabéns, na verdade, parabéns pra todo mundo que fez a prova. Teve muitas coisas que escolheram. Eu não fiz a prova. O Breno, ele aceitou todas as questões. Parabéns. Quem é o Breno? 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 A Gabriela Costa. Tô bem? Cadê a Gabriela? Gabriela. 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 Mesmo assim, se entregou ao impressionante infinito, ousado amor de Deus. E o meu eu fui, mas eu vou lutar por mim Ó, louca a tua palavra E este dia é bem que se ache sorte E o meu eu fui, mas eu vou lutar por mim E este dia é bem que se ache Ó, louca a tua palavra E o meu eu fui, mas eu vou lutar por mim E o meu eu fui, mas eu vou lutar por mim E o meu eu não quero mais pregar, eu não quero mais fazer nada Eu não aguento E este momento já aconteceu porque eu estava olhando para mim Mas enquanto a gente olhar para a gente A gente sempre vai querer parar A gente sempre vai se sentir bem vendo Todas as experiências da nossa vida Eu vim aqui só incentivar vocês a pararem de olhar para cima Eu vim aqui para vocês olharem para a nossa história Eu vim aqui para vocês olharem para a nossa história E vocês sempre vão querer parar Mas quando a gente conversa Eu vou lutar e olhar para o nosso dedo A gente entende que não vai ser o que a gente Não vai ser o que a gente pode fazer Eu acho, né, porque eles vão entrar em contato comigo Mas eu dei boas respostas de perguntas deles Gostei muito, agora eu acho que não sei se eu vou entrar para o vídeo Mas tomara que eu irei para o vídeo Mas se vocês gostaram do vídeo Deixe o like para vocês, se inscreva no canal E ative o sininho Esse vídeo foi bem rapidinho Só para mostrar para vocês Para não... Que isso, orguste, nem uso orguste Para não deixar de ter visto o vídeo aqui no canal Para de trazer conteúdo, ok? Então, tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau